Música Casas pernambucanas, uma tradição que é a sua garantia. Começou aqui. Sim, eu sei. Sim, quantas vezes falei. Sim, quantas vezes falei e você não me ouvia. Sim, eu sei que no seu coração existe alguém em meu lugar. Preste atenção. Você pensa que ama. Acredita que ama. E seu coração também, também o coração. Quase sempre se engana. E quando ele se engana, ele faz você sofrer. Sofrer, sofrer. Sim, eu sei. Pois eu vi que o seu olhar não queria demonstrar. E se engana. 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 Força!